Olá, torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo à TV Coxa Nautas, ao nosso canal. A gente preparou para vocês essa semana, na verdade, semana passada a gente gravou, e essa semana estão indo ao ar as três entrevistas com os três candidatos à presidência do Curitiba. Primeiro a gente gravou com o Folador, depois a gente gravou com o Jango, representando a chapa do Viale, e depois a gente gravou com o Samir, o atual presidente do Curitiba, que tenta a reeleição. E você é muito bem-vindo aqui, se é a primeira vez que você está aqui, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que você vai curtir essas entrevistas, e vão te ajudar a tomar a melhor decisão para o futuro do nosso Curitiba. Então não deixe de se inscrever e aproveite a entrevista. É isso aí, vamos lá! Salve, família Coxa Branca! Estamos colocando no ar mais uma edição da TV Coxa Nautas, mais uma da série de três entrevistas com os três candidatos à eleição do clube, que acontece agora no próximo dia 12 de dezembro. Nosso convidado de hoje seria o doutor João Carlos Viale, mas que, por razões pessoais e particulares, não pôde vir, e está aqui ao nosso lado o nosso amigo Jango, representando o G5 da chapa União Coxa. Além do Jango, Rogério Scarione, Ricardo Honório, editor do site Coxa Nautas. Eu gostaria primeiro que se justificasse a falta do nosso candidato aí da União Coxa. Por que o doutor Viale não pôde vir? O que houve com ele? Bom, primeiramente, meu boa tarde a todos vocês, aos internautas que estão nos acompanhando. Problemas pessoais impediram realmente a vinda do doutor Viale hoje aqui para essa entrevista. Acho que não vem ao caso entrar em muitos detalhes, afinal de contas é um problema particular. E estou à disposição aí dos amigos aí para... É para a gente abrir essa nossa primeira rodada de bate-papo aí, que se apresentasse as pretensões da chapa, né? A União Coxa pretende o quê? Qual é a proposta do grupo? Acho que primeiramente eu gostaria de eu me apresentar mesmo, né? Embora seja bastante conhecido, doutor Cedro. Embora seja bastante conhecido, mas há que se fazer necessário. Eu venho de uma longa história dentro do Curitiba, né? Comecei a assistir os jogos em 1968. Fui fundador da primeira torcida, um dos fundadores da primeira torcida organizável do Curitiba, a MUC. Posteriormente, em 1977, fui presidente da torcida jovem, fundador também. Depois fundador da torcida Mancha Verde, que foi uma torcida épica na história das organizáveis do clube. Inclusive, do Brasil, foi uma torcida muito premiada. E depois, fiquei sete anos na Mancha Verde e saí da torcida, porque precisava priorizar minha carreira profissional. No início da década de 2000, eu fui vice-presidente do movimento Coriação. Acho que o Ricardo Nore, talvez tenha... Participei, participei, já, agora. E depois, dentro ainda também desse período, fui conselheiro por três oportunidades. Com o presidente Evangelino, depois com o presidente Dionédio e com o presidente Bacilar. E na eleição passada, estive pela chapa do Pedro Castro, compondo o G5, e agora aí pela chapa União. E aí, complementando a tua pergunta, a gente, na verdade, veio construindo um projeto durante os três anos, né? Desde lá, desde a última eleição. E procuramos entender o momento do clube, a partir de março e abril, com a pandemia já no seu ápice, aí, né? Com o fechamento, o lockdown, enfim. E a gente entendeu que a gente deveria procurar uma forma de unir as alas do clube. A gente, durante o período todo desses últimos três anos, a gente fez várias reuniões com várias pessoas de vários segmentos. Inclusive, o próprio Ricardo Nore participou de uma das nossas reuniões. Bate-papos, né? Porque a gente pensava... Ainda informação da chapa. Ainda informação. Eu acho que a nossa conversa foi ano passado, né? Foi, acho que foi ano passado. E porque a gente precisava extrair das pessoas informações necessárias para a construção desse projeto, né? O nosso grupo já vinha também fazendo, paralelamente, um processo de capacitação das pessoas, com cursos específicos da área do futebol. E, por conta da gente não ter o acesso, praticamente, 100% das informações do clube, a gente procurava no entorno, né? As pessoas ligadas ao clube, pessoas ligadas a áreas respectivas, né? Visão Honora, no caso, a área de comunicação e outras tantas, né? A área de eventos, a área da própria área técnica, a área administrativa, jurídica. Então, nós formamos um emaranhado, né? De informações para a construção deste projeto. A partir daí da questão da pandemia, até porque a gente não podia mais se reunir, né? Nós começamos a entender uma outra situação, né? Que era a situação do campeonato dividido em duas fases, né? Porque vai uma fase até a eleição e uma fase posterior à eleição, né? A renovação de alguns contratos, a gente até verificou daí essa informação de forma oficial, né? Tinha uma série de contratos para... Vicendo agora em 31 de dezembro, né? E aí, como que você trabalharia isso em poucos dias, né? A chapa vencedora assumindo em, acho que é 17 de dezembro. Um período muito curto, né? Para aí, para você trabalhar é 13º, férias, o salário de dezembro, a renovação dos contratos, o próprio ato trabalhista, que estaria entrando no projeto também para o próximo triênio. E as questões também do Profute e os encargos trabalhistas, né? Só o Profute, encargos trabalhistas e o ato trabalhista, desculpa, é um valor em torno de 1 milhão e 800, né? Então, era uma situação bastante complicada. E por conta de toda essa paralisação, a gente entendeu que haveria necessidade de um diálogo entre as alas do clube. As alas do clube, né? Torcida que talvez não tenha, assim, um acompanhamento maior da política do clube. O Curitiba, vou até usar um termo, assim, um pouco jocoso, né? O Curitiba parece uma escola de samba. Ele tem muitas alas, né? E isso é um prejuízo ao clube. Então, a gente entendeu naquele momento, lá em junho, daí já em junho, julho, que deveríamos tentar fazer uma composição para uma chapa única. Foi aquela iniciativa do Gionedes. Não, anterior ao Gionedes. Anterior ao Gionedes. E aí fizemos uma série de encontros virtuais, né? Com o presidente Samir e com o candidato falador. Via... Internet. Via aplicativo. Fizemos, acho que, quatro encontros. Aí deu uma evoluída. E aí foi que o ex-presidente Gionedes entrou no processo, né? Tentando, daí, fazer um acordo. Daí já trazendo o doutor Vialli para dentro. Porque até então o doutor Vialli não era candidato. E esse acordo não foi possível, né? Não. Daí em duas reuniões. Na primeira reunião já não deu muito certo. Na segunda reunião, daí, o próprio falador já nem apareceu. Mandou dois representantes. E por detalhes que eu prefiro não mencionar, não foi possível, daí, a composição. E dali saímos da reunião com um bate-papo com o doutor Vialli, engatilhado para a sequência. E aí aconteceram outros desdobramentos que também não deram certo. E, afinal, juntamos aí com o doutor Vialli. Nesse mesmo questionamento, aproveitando a tua fala, o Grupo União Coxa, como o próprio nome já diz, União, ele tem na sua formação algumas alas do clube. Uma ala que apoiou o Samir na eleição passada. Uma ala do próprio Pedro Castro, como você falou. Uma ala do teu grupo. Uma ala também do doutor Vialli. Como que chegou a formação dessas alas? Como que as opiniões divergem? A ala do Pedro Castro não se encontra ainda nesse processo. Não se encontra? Não. A ala do Pedro Castro é estralar com o folador. Tá. Então, só seriam três grupos. Três grupos, então. Como que foi o critério de escolha das pessoas? Até do próprio G5 do Coritiba. Não teve critério de escolha. Foi uma proposta de união. As pessoas que concordaram com a união vieram fazer parte. Quem não concordou ficou de forma. E os componentes do G5? Qual o critério utilizado para a escolha deles? Não teve um critério específico. As lideranças desses grupos é que tornaram a união possível. A Mariana Líbano, por exemplo, e o Espeto entraram de que forma? Veja bem, o Espeto trabalhou com o doutor Vialli já em 2007. O Espeto era vice-presidente na época. No Conselho? Não, no Conselho Administrativo. Administrativo, sim. E os dois trabalharam juntos. Havia essa proximidade, né? Então, já natural, né? E até por conta da experiência que o Espeto tem na área administrativa. Vive o clube há muito tempo. É, tem uma experiência do clube, tem conhecimento. E a Mariana, a gente entende que há uma necessidade de ter uma presença. Isso era uma colocação, inclusive, que tem dentro do nosso projeto. A inclusão, né? O Curitiba precisa ser um time inclusivo. E aí pensamos nessa situação de ter a Mariana como a primeira mulher, em 111 anos de história, como G5 do clube. Abrindo as portas para uma situação diferenciada. Mariana, e ela também é uma pessoa capacitada, né? E, assim, dentro desse sentido, a gente também tem unido, né? Com o próprio nome da chapa diz, conhecimento e experiência. A Mariana também vem se preparando na área do conhecimento do futebol. Ela é praticamente formanda da Universidade do Futebol na área de gestão executiva. Então, a gente aliou essa situação, a experiência com o conhecimento. E o Luciano é um empresário de sucesso, um cara muito bem estabelecido na cidade aqui, né? Um cara bem conceituado. Tem uma visão muito boa de gestão, da área administrativa e financeira. Então, esses foram os critérios de escolha, né? Conhecimento e experiência. E para fechar esse assunto, então, e o nome do Viale como o candidato principal da chapa, como o candidato a presidente. Foi um consenso? Foi um consenso. Pela experiência dele? Sim. Pode ir. Rogério. O que eu tinha, você acabou de perguntar. O União Coxa, basicamente, trabalha, vende a sua imagem como a imagem da experiência, né? Tudo isso é centrado no trabalho do doutor Viale, que tem uma história dentro do clube. Não só do Viale, como eu disse, acabei de dizer, do Espeto também. O Espeto tem uma experiência de clube. Hoje ele é vice-presidente. Sim, mas não exatamente no departamento de futebol, como teve o doutor Viale, durante todos esses anos. Mas o clube é um todo administrativo, deliberativo, né? O Espeto também tem uma experiência grande no conselho deliberativo. Hoje ele é vice-presidente do conselho deliberativo. Então, são experiências que não dá para abrir mão. E, do outro lado, tem o conhecimento. Meu, da Mariana e do Luciano. A composição da chapa é essa aí. Rogério? Não, pode fazer. E, Jango, sobre a atual gestão, qual é o balanço que vocês fazem? O que vocês manteriam da gestão do Samir Namor? E o que vocês mudariam? A mudança principal tem que acontecer no futebol. O Curitiba é futebol clube, né? A questão administrativa, e também são questões orçamentárias e do próprio balanço, a gente primeiro tem que entrar no clube para fazer um diagnóstico. Aqui de fora, a gente não tem as informações necessárias para saber o que acontece lá no dia a dia. O modelo do clube é esse, né? Mas a gente entende que o que for, que estiver sendo feito e que esteja dentro de uma situação de conceito positivo, a gente vai dar continuidade. O que não for, a gente vai trabalhar em cima de um diagnóstico e planejamento estratégico. Aproveitando que você falou de futebol, na última eleição, o Viali falou que ele montaria um time forte a qualquer custo. Esse pensamento se mantém dentro da chapa de vocês? Ou, com o decorrer do tempo, com a entrada de novas cabeças pensantes, esse pensamento mudou um pouco? O futebol muda constantemente, né? O que aconteceu há três anos atrás, já não é o que acontece, não é o cenário de hoje, né? O Curitiba naquele momento tinha um patamar financeiro, né? Hoje tem outro patamar financeiro. Eu mesmo era de uma ala, agora sou de uma chapa, hoje sou de outra. Então, as coisas mudam muito rapidamente. É óbvio que ninguém vai fazer loucura para montar o time. Mas o que a gente vem propondo é trabalho, 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 pés no chão, muito pés no chão, e a montagem de um time competitivo para trazer de novo alegria para a torcida. Hein, Jango, pegando um gancho na tua fala, você dizendo que o futebol muda com constância. Muito se fala nas redes sociais, a própria Chapa União Coxa, na experiência e na história do Viale no Curitiba. A gente sabe que a última passagem do Viale como diretor de futebol do Curitiba foi em 2009. De lá para cá, muita coisa mudou no futebol, como você mesmo está dizendo. Você acha, e a Chapa acredita, que a experiência do Viale ainda faz a diferença no futebol? Ele pode ajudar muito com a vivência dele do passado? Eu acredito que sim, porque o doutor Viale tem aquela experiência da bola lá. Ele conviveu o vestiário. Coisas que os dirigentes atuais não tinham a experiência quando assumiram, essa experiência quando assumiram, e nós mesmos. Hoje, no mercado atual político do Curitiba, ninguém tem. Qual é a experiência? A experiência que você pegando os 15 nomes teriam hoje de bola? A experiência do atual presidente, porque ele ficou lá no mandato há três anos. A nossa Chapa é só o doutor Viale, tem uma experiência de futebol. A outra Chapa, de vivência mesmo do futebol, acho que não tem ninguém. Então, assim, a experiência do futebol do Viale, ela não pode ser descartada em momento nenhum. Mesmo com essas mudanças, né? Claro. Nós estamos completando aí três anos de uma nova administração, que foi a Curitiba do Futuro, e a torcida já não aguenta mais viver sem títulos. O único título que conseguiu foi de um turno, de um campeonato estadual. É evidente que, como você mesmo disse, é difícil. Primeiro, tem que arrumar a casa, tem que saber exatamente qual é o... Mas há um projeto para pelo menos nos próximos dois, três anos aí tentar arrumar um time que almeje pelo menos um campeonato estadual, que dispute melhor uma Copa do Brasil, que vá melhor no campeonato brasileiro, que não brigue como vem brigando há tantos anos aí para não cair? O futebol, ele é imprevisível, né? A gente sabe que no futebol, o dois mais dois nem sempre é quatro, muito menos três, e às vezes nem muito menos cinco. Ele trabalha com uma imprevisibilidade. Essa imprevisibilidade a gente pretende diminuir com um trabalho, com conhecimento, aplicando esses conhecimentos no dia a dia do clube, na área técnica principalmente, porque tem muita coisa que a gente vê que dá para ser feita mesmo à distância e que pode melhorar o rendimento do clube dentro de campo, montando times competitivos, com mais assertividade nas contratações, evitando gastos desnecessários e proporcionando para a torcida a oportunidade de, quem sabe, títulos aí, né? Não só no campeonato estadual, mas boas campanhas também no campeonato brasileiro, Copa do Brasil, enfim, né? Promessa de títulos não há que se serem feitas, né? Eu acho que a gente tem que prometer trabalho, né? E é nisso que a gente vem batendo nessa tecla. Experiência, conhecimento e trabalho. E se possível o título? Acho que o título é consequência. É o que a torcida vai cobrar pelo menos, né? E a curto prazo? A gente sabe que a situação no Curitiba hoje no campeonato é delicada. Provavelmente, quem assuma, pegue um panorama que vá buscar brigar contra o rebaixamento. A curto prazo, o que vocês propõem? Porque vocês assumem dia 17, se eleitos, e o campeonato já termina no final de fevereiro. Então, vão precisar mudar algumas coisas, vão precisar dar outro direcionamento pra ter resultados diferentes. O que vocês propõem pra salvar essa temporada do Curitiba? Porque é bem verdade também que o decorrer da gestão, que os próximos anos, depende muito do que vai acontecer até o final desse campeonato brasileiro. Até a posse, eu acho que são seis rodadas, cinco ou seis rodadas. Após a posse, são mais onze rodadas, salvo engano. Uma mudança... Vai ter que fazer uma mágica. Porque, veja bem, quando você for assumir, faltando onze rodadas, você fazer uma mudança radical, terra arrasada, isso aí, me desculpe, mas aí é o caminho totalmente errado. Aí é o caminho pra realmente ir pro... pra baixo. A gente acredita que com a experiência, conhecimento, volta a bater nessa tecla, a gente tem condições de arrumar a casa. Mesmo com as peças que hoje existem lá. Porque, veja, os contratos estão em vigência. Ninguém mais pode contratar a partir do dia 17 de dezembro. Como que você vai trabalhar o elenco a partir disso? Tem que trabalhar com o que tem. Então, é com conhecimento e experiência. É um trabalho, então, mais psicológico do que propriamente uma mudança estrutural. Psicológico, técnico, né? O conhecimento e a experiência podem fazer a diferença aí nessa situação, né? Da área técnica pra você dar um amparo, né? De conduções do dia a dia. Sim. Ok, Jango. A gente vai finalizar aí o primeiro bloco do programa com uma pergunta de um sócio do site Coxa Nautas que é o Diarlê Lucas Medeiros. Ele diz aqui Não é segredo pra ninguém que a situação técnica do time do Curitiba é terrível e temos grandes chances de rebaixamento ao final do campeonato. Peço desculpas pelo tom pessimista mas meu questionamento é o seguinte se a diretoria assumir em dezembro um time virtualmente rebaixado ou ainda mesmo que com os devidos esforços não seja possível manter o Curitiba na Série A Há um planejamento por parte da Chapa considerando a possibilidade de jogar a Série B no primeiro mandato no primeiro ano do mandato de vocês? Veja tudo é possível É mais ou menos o que você disse a pouco É o que ele está dizendo ali a gente tem que trabalhar com plano A e plano B só que pra fazer esse tipo de trabalho a gente tem que entrar fazer um diagnóstico ver como é que realmente está o departamento de futebol quais são as condições contratuais de alguns atletas o que a gente pode renovar o que não pode renovar existe um orçamento que vai ser aprovado agora segunda-feira se eu não me engano salvo engano esse orçamento é proporcionado pela atual administração e nós vamos ter que trabalhar dentro desse orçamento não é uma alçada nossa nós podemos propor uma mudança aditivos no orçamento agora não lá daí quando eu assumir não sim no próximo mas agora não é possível fazer nada mesmo tendo gente do conselho veja o conselho já está composto não tem ninguém lá na nossa não eu sei mas não há negociação que se possa fazer com o conselho não não é nenhuma negociação esse orçamento vai ser aprovado é uma regra estatutária e ele tem que ser cumprido no ano que vem então dentro desses desses parâmetros nós vamos ter que daí trabalhar as hipóteses se cair para a série B nós vamos ter que daí trabalhar com a outra vislumbrar outros cenários cenários veja para você contratar um jogador de série B é mais difícil tem gente que não quer vir jogar a série B o próprio Viales sempre conta para a gente que lá na época ele queria trazer um lateral direito era o Rui salvo engano e o Rui preferiu ir jogar o Figueirense porque o Figueirense estava na série A e o Figueirense estava na série B então são situações que a gente vai ter que trabalhar é uma vitrine é uma vitrine e aí para isso você precisa ter realmente experiência para ter esses contatos você precisa ter alguém que seja do ramo para você trabalhar as ideias conversar com os jogadores convencê-los mostrar projeto e aí trabalhar em cima dessas situações para promover bons resultados mesmo que seja eu tenho fé que nós não vamos cair mas é uma possibilidade o que é bom não é uma ciência exata está certo a gente vai fazer um rápido intervalo se tomar uma água a gente já volta eu espero que você esteja curtindo aí a entrevista esse primeiro bloco da entrevista que a gente está fazendo com os candidatos a eleição do Curitiba o futuro presidente do Curitiba vai sair dessa decisão dos sócios do Verdão para os próximos três anos então é realmente uma decisão muito importante que o torcedor está tomando nesse momento o sócio do Curitiba espero que você esteja curtindo essa entrevista eu quero aproveitar para te convidar se você conhece o nosso canal conhece o nosso trabalho do site Coxa Nautas que está aí desde 1996 desde a internet de escada colocando aí conteúdo para você colocando informação sobre o Curitiba opinião sobre o Curitiba se você está gostando desse trabalho e está assistindo agora o nosso vídeo pelo Youtube não deixe de virar membro do canal Coxa Nautas você tem um botão aí logo embaixo aqui do vídeo seja membro torne-se membro e você pode ajudar a gente está sempre fazendo o material com uma melhor qualidade com uma maior periodicidade digamos assim fazendo com mais frequência vídeos lives e tudo que o torcedor do Curitiba merece então aproveita a continuação da entrevista e tome uma decisão bem pensada aí no pleito do dia 12 de dezembro das eleições do Curitiba vai para a entrevista estamos de volta com a TV Coxa Nautas hoje com o Jango representante da chapa União Coxa dentro dessa série de três entrevistas que estamos fazendo com os três candidatos a presidência do Curitiba cuja eleição agora no próximo dia 12 de dezembro Jango no dia 2 de outubro o último a imprensa anunciou que o Vialli seria o candidato do atual presidente Samir Namur a imprensa divulgou essa informação e é verdadeira e qual é a ligação do doutor Vialli com o Samir bom, tanto não é verdadeira que existem três chapas o Samir está em uma chapa o Vialli está em outra mas não houve cisão ali por conta de não, não houve houve tratativas uma chapa única mas nessa tratativa o Samir nem entraria não é verdade essa informação não houve essa conversa veja, se você for buscar na imprensa tem um certo colunista que numa ocasião me chamou de pau mandada do Samir Namur então isso chega a ser um absurdo tem um bom relacionamento com o presidente Samir mas cada um segue a sua ideologia ideologia mas em nenhum momento houve uma aproximação do Samir com a chapa da união do grupo do Samir sim do Samir não o Samir participava das reuniões até por conta que ele é o líder do grupo deles lógico mas então seria o Samir Namur o representante do grupo não veja, eu expliquei há pouco haviam as tratativas desde lá de junho Samir Folador e eu então também haveria uma aproximação do Samir com o Folador se era uma união no caso seria mas não necessariamente com esses três nomes certo eram tratativas mas ele encabeçaria o grupo não a condição sempre foi de que ele não estaria participando do G5 nem ele nem pessoas do próprio G5 dele então do grupo dele sim tanto é que não do grupo mas dos componentes do atual G5 dele não não havia isso até era uma dúvida nossa porque muito se falou na época que só não foi fechada essa união com o Samir porque ele exigiu dois cargos no G5 não não houve esse tipo de exigências havia uma tratativa que ninguém do G5 faria parte de um futuro G5 essa tratativa ela aconteceu ela aconteceu óbvio que as tratativas eram com ele como eu disse porque ele é o líder do grupo por exemplo seria a mesma situação comigo fazer uma tratativa e as pessoas disseram fica aqui nas tratativas você é o líder do grupo mas você não vai entrar no G5 tudo bem participaria das reuniões entendeu nesse sentido aí certo duas questões aí sérias é a categoria de base e o estádio vamos começar pela base tem um projeto preparado o Curitiba está cansado de perder jogador para o exterior para grandes clubes chegam a jogar ou a nem vestir a camisa do Curitiba sai da base direto para fora do eixo Rio São Paulo ou até para Europa o Curitiba possui hoje até fui dar uma uma pesquisada numa informação que eu recebi o Curitiba ele possui lá um documento orientador é um outro nome agora mas em tese é um documento orientador para toda a categoria de base onde ele descreve todo o processo de formação isso é um documento importantíssimo ele existe a gente sabe que existe porque eu hoje pela manhã até fiz a leitura completa desse documento é um documento muito bem elaborado mas ele precisa ser posto em prática a gente talvez até esteja sendo posto até esteja sendo posto em prática mas a gente não tem visto o resultado necessário a gente pensa para a categoria de base um desenvolvimento com tecnologia na área cognitiva emocional na área técnica a gente precisa ter um modelo de jogo que por esse documento orientador existe e a partir disso você trabalhar as transições de forma aprimorada o atleta no clube mesmo começa no sub-13 depois no sub-16 que ele tem o primeiro contrato de profissional e essas transições elas têm que ser feitas de forma coerente você precisa trabalhar todo um aspecto cognitivo lá já desde o sub-13 sub-15 fazer o desenvolvimento físico ósseo desse atleta e prepará-lo para que a parte emocional esteja equilibrada para quando ele chegar no profissional ele não sofre um processo de descontinuidade ele tem que fazer essa transição de forma correta então a gente precisa trabalhar essas questões com bastante ênfase priorizar essas situações porque veja a categoria de base é o é a galinha dos jogos de ouro assim dizer vide o próprio momento atual do clube nesse ano o Curitiba ele teve um ganho com categoria de base em algo em torno de 60 milhões a nossa dívida hoje é 260 então veja que é um patamar financeiro bastante grande quanto mais você evoluir a tua categoria de base mais você pode extrair recursos óbvio que também você vai poder utilizar também esses atletas em alto nível então a gente pensa em fortalecer a categoria de base promover aí bastante tecnologia para esse aprimoramento e profissionais qualificados com conhecimento também para trabalhar dentro dessa área não adianta ter só a teoria e não ter a prática Jango você falou que primeiro precisa entrar no clube para poder diagnosticar alguns problemas mas um problema muito grande que é de conhecimento de todos é a questão do calendário das categorias de base hoje o Curitiba ele está fora dos principais torneios das categorias sub-20 e sub-17 que é o mais próximo do profissional tendo esses problemas já como de conhecimento como que vocês pensam em ter uma categoria de base forte podendo ter jogadores que possam dar um resultado já nesses primeiros anos de mandato para esse ano o calendário foi praticamente pífia não participou de nenhuma dependendo da classificação que a gente obtiver agora vai continuar o mesmo calendário pelo ranking a probabilidade de continuar com o calendário reduzido é muito grande vai ter que fazer um milagre para promover a atividade das categorias de base Curitiba hoje só tem o sub-23 e o sub-17 na Copa do Brasil tem a Copa do Brasil sub-20 sub-17 também não e o sub-23 ele há dois anos já entra como convidado do sub-23 então ele pelo ranking também não entraria no Brasileirão de aspirantes de repente é usar a experiência do Dr. Viales junto aos contatos em CBF a própria federação para trabalhar esses convites que o Curitiba também possa participar dessas competições é um detalhe que eu esqueci aqui na situação da categoria de base a gente tem lá a pretensão de colocar um manual de conduta para os jovens atletas e também um plano de carreira e isso aparentemente a gente não vê lá no clube pelo menos de fora a gente não identificou então são situações que a gente precisa trabalhar também para que você faça a evolução completa desse jovem atleta e a questão do calendário a gente vai ter que fazer o diagnóstico de acordo com o que o calendário nos proporcionar de acordo com o ranking e trabalhar aí a questão da política junto à CBF para de repente conseguir aí um convite para estar participando dessas competições e sem competição fica difícil você ter a visibilidade do teu atleta vocês têm algum projeto em relação à captação desses novos talentos? sim existe um projeto bem detalhado eu demoraria bastante aqui para para colocar para vocês resumidamente também ficaria cumprido mas eu vou tentar colocar aqui para vocês aqui a gente tem só que veja bem não é curto prazo porque categoria de base você sempre vislumbra meio de longo então assim você tem que trabalhar com uma rede de captação não só aqui na nossa cidade o Curitiba tem acho que 85 escolas modelo escola coxa que é um modelo muito interessante eu até num curso que eu fiz parte lá com os treinadores de Portugal pelo responsável da base do Benfica ele foi muito elogiado até fez questão de citar a nossa escola coxa então é um modelo que a gente pode melhorar porque como está ele já está sendo elogiado então a gente pode melhorar fazer com que ele realmente traga mais benefícios revele mais atletas trabalhar essa questão e você fazer formar uma rede de captação onde essa rede de captação faça essas observações em lugares com uma densidade demográfica maior porque não adianta se mandar um olheiro lá para o Acre com todo o respeito mas a possibilidade de você trazer um atleta de alto nível numa região assim é mais improvável do que você ir por exemplo no interior de São Paulo Minas Rio Santa Catarina e Rio Grande do Sul então essa rede de captação a gente formaria nesses ambientes nesses estados trabalharia durante um período de observação a partir disso você volta para fazer um novo filtro a partir desse filtro você continua observando de acordo com as necessidades do teu treinador do seu modelo de jogo e aí você passa para um filtro final com três atletas pelo menos para cada posição para você daí fazer a escolha eu só fiquei curioso em relação a um trecho da tua fala eu queria entender o porquê por exemplo de que você não que a probabilidade de trazer atletas do norte se estou o Acre do norte do país é menor em relação a um centro como São Paulo só lembrando que hoje o maior craque do Curitiba desse time atual é o Giovanni Augusto que é paraense porque ele não foi formado aqui daí não foi uma rede de captação do Curitiba sim mas ele é um jogador oriundo do Pará por exemplo mas assim o porquê que seria mais difícil você formar um jogador do interior de São Paulo aqui do que um jogador do norte como eu disse é questão de processo de questão demográfica onde tem mais gente jogando bola qual é a probabilidade de você ter um atleta de você achar um atleta de alto rendimento em uma região que tenha mais população ou uma região que tenha menos população o garimpo é muito mais fácil onde tem mais atletas mas a concorrência a concorrência desse garimpo também seria maior você teria muito mais clubes de olho no mercado de São Paulo por exemplo mas aí é uma questão de competência das pessoas que estão fazendo a busca desse jovem atleta a leitura dele que ele vai fazer a leitura da rede de captação e assim aí é um trabalho todo com essa tua rede de captação você leva essas pessoas esses captadores as informações necessárias daquilo que você precisa porque veja vai lá o Flamengo e vai o Curitiba com todas as proporções ou o jovem atleta vai para o Flamengo lógico então você tem que dar a esse captador os direcionamentos até onde o Curitiba pode chegar financeiramente até onde eu posso chegar lá para fazer a captação desse atleta é diferente o poderio financeiro do Flamengo é um poderio financeiro do Curitiba é outro então são situações que tudo vai estar dentro de um planejamento para fazer essa captação não quer dizer que não vá ter lá uma captação lá no estado lá que tenha um atleta se destacando mas obviamente você vai direcionar esses captadores onde tem maior densidade demográfica muito se falou há tempos atrás que sobre contratar jogador por vídeo vai contratar por DVD mas de repente alguém manda um DVD desse atleta lá de uma região mais longínqua você através desse DVD você desloca daí o teu captador para ir vê-lo é muito se fala que às vezes ninguém foi ver pessoalmente o jogador porque assim você não pode você não vai contratar só pelo DVD mas você não vai deixar de contratar sem ver o DVD e por falar em contratar vamos entrar nesse assunto agora nas entrevistas das eleições passadas a gestão do Bacelar foi muito criticada por ter trazido à época praticamente 70 jogadores em 3 anos o que é um número elevadíssimo a gestão atual chegou em 65 jogadores muitos deles indicados por treinadores que ficaram e já foram embora muitos deles indicados por diretores de futebol que chegaram e já foram embora qual é a intenção da União Coxa em relação à estrutura do departamento de futebol a maneira de se contratar jogadores você pode explicar um pouquinho para a gente sobre isso ele entra tudo dentro desse modelo que eu expliquei da captação ele não vai funcionar só para o atleta da base funcionar também para a área do profissional e aí volto a repetir a experiência do Dr. Vialli vai ser um diferencial ele tem conhecimento de bola e nesse sentido facilitam as coisas na hora de você a palavra final é nele então a palavra final sempre será dele ele é o presidente a gente vai fazer mais um intervalo antes a pergunta aqui do nosso sócio coxanautas o André Acef a pergunta é para o Dr. Vialli mas como você está aqui como representante dele aliás as duas próximas perguntas não sendo algo pessoal eu posso responder não, não é pessoal o seu grupo é composto por diversas alas dentro do clube o Vialli tem afirmado que quem mandará e dará a última palavra é o presidente como o G5 vai administrar não concordar com algum ato ou o pensamento do presidente quer dizer como é que vai ser essa relação se é ele que manda qual é o papel do G5 nessa história figurante não o modelo do Curitiba é presidencialista com o conselho gestor que é o G5 ou os quatro vice-presidentes a palavra final sempre é do presidente é óbvio que é um colegiado a gente está numa união mas a relação que você já tem agora com o doutor Vialli ele é maleável bem maleável por incrível que pareça a gente tem aproveitado esse período de campanha e tem sido muito incrível ele é uma pessoa bastante aberta ao diálogo ele tem uma facilidade de entender algumas situações que a gente coloca para ele muito tranquilo e a gente vê boas perspectivas mesmo que a palavra final seja dele eu tenho certeza que nas situações mais polêmicas sempre vai ser uma decisão do colegiado ok mais um intervalo já voltamos instante só é isso aí torcedor final aí do segundo bloco da entrevista que você está acompanhando com os candidatos a eleição do Curitiba a presidência no próximo triênio e você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal você que está vendo aqui até agora veja até o final porque sempre tem muita informação nessas entrevistas nas entrelinhas que a gente pode realmente aprender como que o nosso clube vai ser gerido nos próximos nos próximos três anos que a gente quer ver o Curitiba sempre forte sempre vencedor então você vai ter a opção de escolher entre as três chapas que concorrem a esse pleito no nosso clube que a gente tanto ama que é o Curitiba então fique bem à vontade se inscreve aí no nosso canal não deixe de participar deixe o seu comentário deixe a sua dúvida deixe a sua opinião sobre o que você está assistindo sobre essa entrevista e curta aí a parte final dessa entrevista agora abraço até a próxima estamos de volta com a TV Coxa Nautas que nesta série entrevista os três candidatos à presidência do Curitiba cuja eleição é no dia 12 de dezembro já entrevistamos o Renato Folador hoje seria a vez do doutor João Carlos Viali mas por questões pessoais não pode vir e o Jango representante da chapa União Coxa está representando o doutor Viali uma pergunta que ficou pela metade no bloco anterior que é o estádio o Couto Pereira qual é o projeto da União Coxa para o Couto Pereira para o nosso amado Couto Pereira o estádio pelo que a gente até acompanha da gestão atual ele tem sido atendido na questão da manutenção o primeiro ano do mandato foi feita uma manutenção bastante pesada na curva de fundos com custo elevadíssimo pintou a reforma é a reforma estrutural precisava ser feita e a gente sabe que mais à frente vai ser a vez da curva de entrada pelo cronograma que existe da comissão de patrimônio que existe no conselho deliberativo o Curitiba tem o Couto Pereira como uma na verdade ele gera em alguns momentos do ano da temporada ele só gera despesas veja quando parou para a Copa América ficou parado um mês e dez dias quarenta dias e dezembro no momento quando são as férias também o estádio fica parado e agora principalmente por conta da pandemia e a pandemia então piorou então assim é óbvio que quando passar a pandemia porque até lá não vai poder fazer nada a gente pensa em transformar o Couto Pereira em uma transformar não digo mas assim promover o Couto Pereira como uma fonte de receitas vou citar um exemplo aqui para vocês ao teto da ProTorque você pode fazer uma aplicação de placas de energia solar e fazer a geração de energia com isso você cobra a sua despesa e pode inclusive fazer a distribuição da energia sobressalente para outras áreas por exemplo o CT do Atuba ou de Campina você pode Campina os dois CTs porque lá os dois são da Copel e aí você pode trabalhar essa energia sobressalente então seria uma fonte de receita e você pode também trabalhar a questão da churrascaria que hoje está parada lá tem um museu que está em andamento o projeto então a nossa ideia é promover realmente situações que gerem receitas para o estádio em dias que não são dias de jogos óbvio que a nossa prioridade é o futebol a torcida não vai ouvir falar em maquete na nossa eu ia perguntar isso mas assim essa ideia de mudar o endereço do estádio nem pensar não nosso endereço é lá o Baldino da Moral 37 isso é histórico e a gente não pode sair dali agora as questões de conforto segurança acessibilidade isso aí sempre vai estar no nosso foco porque é o bem do torcedor a nossa proposta é Curitiba o time do povo então a gente tem que sempre estar pensando na torcida e nessas questões que eu citei segurança acessibilidade e conforto uma outra questão que é uma fonte de renda importante para o clube é a questão dos sócios na pandemia é natural que o Curitiba perca muitos sócios vocês têm algum projeto para poder manter os atuais associados e também de trazer novos sócios ao clube o projeto para manter e promover mais sócios é um time competitivo começa por ali essa atratividade de você ter um time competitivo vai gerar obviamente adesão aos planos de sócio do clube o modelo atual ele não pode ser modificado porque a gente vai entrar com um pacote pronto vamos assim dizer porque a questão orçamentária vai ser proposta então os valores vão ser os mesmos não tem como fazer essa alteração mas uma coisa que a gente vai fazer praticamente de imediato é uma proposta da alteração dos nomes das categorias de sócio a gente pensa que como o Curitiba é um time do povo que é o nosso mote a gente precisa alterar a nomenclatura não pode ser sócio Amâncio Moro sócio Mauá sócio Pratorque tem que ser coisas que sejam chamativas para o torcedor para vincular aquela situação de paixão fazer aquele vínculo realmente de torcedor então a gente pensa lá o sócio da Alma Guerreira sócio coxa doido sócio da torcida que nunca mandou nomenclatura que vincule realmente o sócio seja um chamariz também para que o torcedor volte a aderir ao plano de sócio do clube e esse aumento e esse a manutenção ou aumento vai ser com times competitivos por questão estatutária então vocês não podem criar novas categorias e ter um sócio mais em conta nesse momento não porque já vem uma proposta a gente pode apresentar lá no ano que vem mas a questão da nomenclatura isso é tranquilo não vai precisar mas existe a intenção de poder popularizar o sócio do Curitiba? nesse momento não porque o valor do sócio ele já está previsto dentro desse orçamento aí sim vai ser feito um estudo só por ano que vem e até porque agora está tudo parado a gente não pode falando ainda em recursos o futebol atual tem mostrado uma disparidade muito grande na questão de receitas a gente vê times como o Flamengo e Corinthians hoje muito distantes dos demais clubes do futebol brasileiro do Curitiba então nem se fala o Curitiba hoje está num patamar que ele está atrás até mesmo do seu rival dentro da própria cidade qual é o projeto da chapa para a captação de investidores de patrocinadores e para fazer voltar o Curitiba a brigar entre os grandes do futebol brasileiro tendo um recurso maior é uma pergunta muito interessante porque ela também cai na situação anterior aqui do Rogério sem um time competitivo sem um time que seja atrativo para a própria mídia você não atrai o investidor então a gente precisa começar sempre pelo time mas um parênteses aí na tua resposta mas como montar um time competitivo sem você ter dinheiro então você tem duas respostas aí agora para nos dar conhecimento e experiência o conhecimento que a gente está trazendo para dentro do clube na área de gestão esportiva e a experiência do doutor Viali a questão que ele vai trazer para a gente essa possibilidade de um diálogo mais fácil com as pessoas ligadas ao esporte a outros clubes federações CBF até mesmo as questões contratuais com televisão a gente vai ter que correr atrás nesse sentido para montar o time agora a aposta na categoria de base ela é importantíssima então começa tudo lá atrás você investir na categoria de base com tecnologia diagnóstico acompanhamento conhecimento você formar realmente o jogador em casa ter a questão financeira para você promover um atleta desse trazendo alguns recursos para daí você poder montar um time mais acima do patamar que a gente vem vivendo atualmente óbvio que a torcida quer o resultado amanhã não quer saber se daqui a média e longo prazo o planejamento estratégico o papel aceita tudo o torcedor vem com essa conversa e a gente sabe que a gente vai ter que mostrar serviço muito trabalho em cima do que a gente vem batendo a experiência do doutor Viali para nos poder trazer esses frutos e necessários para um time mas então na visão da chapa a captação de patrocinadores e investidores no clube ela passa diretamente pela formação de um bom time de futebol também e na questão da comunicação como você avalia a comunicação do Curitiba hoje e o que você mudaria daqui pra frente é Rogério veja só pra pra eu fazer uma avaliação do que está acontecendo eu teria que estar lá pra fazer um diagnóstico né eu tô sendo algumas vezes repetitivo nessa situação mas assim a gente vê algumas situações que há necessidade de recorrentes de alterar né de melhorar eu não gosto de falar de mim mesmo mas assim nesse período todo da montagem do projeto a gente estabeleceu lá um calendário de capacitação né e eu procurei exatamente em cima dessa área fazer uma capacitação eu acabei de terminar uma pós-graduação em jornalismo esportivo exatamente pra entender o processo da comunicação do clube né como um todo então a gente também tá trazendo esse conhecimento pra fazer uma avaliação do que ocorre lá hoje implantar as melhorias implementar melhorias né e o que já estiver funcionando a gente vai dar sequência mas você como torcedor sócio do clube é um público-alvo então você acaba sendo atingido pela comunicação do clube minha pergunta é exatamente aí onde você consegue enxergar coisas positivas do atual modelo de comunicação e o que mudaria o que a comunicação poderia agregar até pra outras áreas que vocês tem como importante por exemplo a área social vou citar dentro da tua pergunta citar dois exemplos né como você mesmo colocou aí né que é da atual presumo que seja uma orientação da área de comunicação num jogo uns dois meses atrás uma entrevista após o jogo o jogador Sabino foi entrevistado e ele a repórter perguntou sobre o gol a comemoração dele enfim e ele citou frases do Krieger né aquilo ali é uma orientação da comunicação então aquilo é um ponto positivo né porque ele daí remete à história do clube faz um vínculo né com o amor né com a estátua do Krieger né vincula a história e agora recentemente na entrevista coletiva do Rodrigo Santana o novo treinador ele estava lá na entrevista com um terno cinza e uma gravata verde aquilo é orientação da comunicação comunicação porque veja se ele vem na ele já veio com uma situação orientação de pressão da torcida daí vai que ele de repente chega com uma gravata vermelha né aquilo a torcida ia cair de pau nele definitivamente com certeza então assim essas situações a gente tem que continuar incrementando porque é positiva né e outras situações de correção a gente tem que trabalhar por exemplo vamos usar aqui o Coxa Nautas né outras outras áreas também das redes sociais né temos a RCC Piaz do Couto Gurias do Couto enfim tem vários né sites também temos o Voz do Coxa também o Curitiba precisa aproximar dessas dessas áreas né desses setores a gente vê um distanciamento vocês são parceiros do clube não pode ser tratados como adversários tem que ser tratados como parceiros então assim releases para vocês chamar para as coletivas né fazer um digamos lá um revezamento entre um furo né para que hoje a Coxa Nautas tenha o furo amanhã tem a RCC tenha o furo para ver e para todo mundo sair feliz entende eu acho que essa aproximação é uma necessidade premente de ser feita mas Jango falando sobre isso tá e como o clube vai lidar nessa nesse caminho que você está falando como o clube lidaria a comunicação do clube lidaria com as críticas por exemplo vou citar o Coxa Nautas o Coxa Nautas é um portal você conhece muito bem já fez parte do Coxa Nautas é um portal que tem colunistas que eles tem o livre espaço o Coxa Nautas se manifesta é um portal que não é só um portal de informação ele também é um portal de opinião e como funcionaria o clube em relação a isso o Coxa Nautas começa a bater no presidente ou no Jango como vice-presidente por conta de maus resultados dentro de campo o relacionamento com o Coxa Nautas é colocado de lado ou o clube vai saber separar isso? veja eu vim da torcida organizada então não sei bem o que é fazer pressão obviamente que tudo que for na base democrática respeitosa que não seja jocosa que seja uma situação democrática e normal uma crítica a gente vê que faz parte eu não vejo nenhum problema se você eu como vice-presidente você fizer uma crítica pessoal para mim eu vou tratar com a maior naturalidade até porque você é uma pessoa pública qual é o problema eu só acho que há que se haver um respeito mútuo pessoal um respeito pessoal sim e que às vezes o relacionamento tem que ser respeitoso no futebol às vezes se perde um pouco é isso muito se fala no calor das emoções não só os portais como os próprios torcedores enfim e assim errar todo mundo está sujeito ao erro mas assim às vezes a repetição do erro às vezes daí fica uma situação diferente você daí ficar uma situação contumaz ela também se torna complicada mas assim eu vejo a crítica como absolutamente normal então você acha importante essa proximidade com os veículos de comunicação específicos da torcida não só importante como nós vamos propor essa aproximação inclusive consulados a gente pensa em fazer toda uma reestruturação dos consulados para fazer realmente uma aproximação a gente quer a torcida próxima da diretoria já para a gente encerrar e antes da última pergunta do sócio eu queria que você mais ou menos traçasse um perfil aí do teu G5 são profissionais já estabelecidos no mercado de trabalho são pessoas que tem a sua atividade comercial a sua atividade profissional o que que faz um grupo de cinco pessoas com um presidente largar a sua vida profissional e se dedicar a um clube de futebol porque a dedicação 24 horas eu acho que o amor ao clube a gente tem uma uma dedicação todos nós que compomos o G5 a gente tem uma dedicação ao clube de um período bastante longo veja eu desde 68 doutor Viala desde 63 acho que se não me engano o Espeto também começou comigo lá na torcida jovem lá em 77 a Mariana até por ser mais nova mas ela vem acompanhando fez todo aquele movimento da estátua do Krieger ela foi uma das cabeças do movimento e o Luciano apesar de não ser uma pessoa muito conhecida mas ele está sempre já foi G5 inclusive do doutor Viala na eleição de 2017 nesse nosso G5 no caso de uma eleição a dedicação vai ser maior já não é mais o torcedor o que eu ia complementar o doutor Viala tem dedicação pode ter dedicação 24 horas eu também somos dois aí que teremos dedicação 24 horas ao clube os demais eles têm as suas atividades profissionais mas eles vão fazer essa conciliação vão dar expediente no clube essa inclusive na composição do G5 foi uma situação que foi discutida então a gente tem aí essa esse mote também de trabalho 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 e muita dedicação tem mais só duas questões rápidas porque acho que o tempo está esgotando uma é a 1909 qual a pretensão da chapa quanto a marca própria se existe possibilidade de continuidade ou se pensam em alterar qual é a tua intenção da chapa a ideia da chapa é assim a gente recebeu algumas informações a respeito dos números da 1909 e de 2019 a receita bruta foi 4 milhões e pouco 4 milhões e 30 e a receita líquida foi 774 mil se você for consultar qualquer lojista da área de confecções você vai ver que esse percentual é um percentual razoável e se você levar em consideração também a campanha do clube mais ainda esse valor é expressivo chega a ser até praticamente expressivo quase 20% do valor então assim o que precisa melhorar na marca ela precisa ser melhorada a qualidade do material a gente precisa fazer uma avaliação do fluxo operacional o tecido é comprado no lugar o designer é em outro a fábrica é em outro tem todos essa situação do transporte é custo e de repente você fazer uma reavaliação desse processo você consiga aumentar a tua lucratividade é uma ideia de dar uma continuidade nesse processo mas em contrapartida posso dizer também que se chegar aqui alguma outra proposta uma outra marca de material esportivo a gente vai sentar e vai negociar obviamente futebol é negócio só que daí a gente tem que começar a negociação a partir do número que já existe hoje nós não podemos mais voltar para trás qualquer negociação tem que partir desse lucro que existe hoje já do 1909 mas a gente sabe que para chegar a outra marca também o Curitiba precisa estar numa visibilidade muito melhor do que está hoje voltamos do rendimento Jango para finalizar até uma questão um pouco mais pessoal no período pré-eleitoral muito foi dito de você encabeçar uma chapa de você ser o candidato a presidente do Curitiba muito por conta dos cursos que você fez e do quanto você se preparou eu queria que você falasse um pouco mais dessa experiência que você adquiriu nos últimos anos e no que isso pode ajudar o Curitiba a questão aí da montagem da chapa com o meu nome encabeçando a gente como eu disse no começo aqui a gente lá atrás a gente fez uma proposta de tentar fazer a tentativa de uma união então por conta disso essa situação não foi adiante a questão do conhecimento ela foi trabalhada durante todo o período também da montagem do projeto o projeto foi montado pelo nosso grupo e acrescentado com algumas correções agora com a união com o Viare esse conhecimento a gente entende como fundamental vou citar aqui dois presidentes um ex-presidente e um presidente que partiu também para esse caminho do conhecimento que é o Marcelo Paz do Fortaleza e o Marcelo Santana que era o ex-presidente do Bahia o modelo brasileiro é estatutário então quando o dirigente estatutário é eleito ele muitas vezes ele não tem esse preparo da área esportiva na área de gestão realmente ele está lá preparado para a profissão já que ele existia que ele vinha exercendo o advogado e aí essa situação ela é importantíssima porque é um diferencial você tratar hoje a questão de gestão desportiva dentro dos clubes brasileiros principalmente pelo modelo que é executado hoje hoje o futebol é receita e você precisa fazer gestão administrativa financeira marketing comunicação e a parte do futebol então essa gestão desportiva ela é muito importante quem não se preparar daqui para frente quem não entrar nesse mote da capacitação ele vai ficar para trás o futebol brasileiro vem mudando dos últimos cinco anos para cá e essa mudança a gente pretende trazer para dentro do Curitiba porque não sou só eu que me capacitei tem vários do nosso grupo que participaram que estão inclusive dentro da chapa a própria Mariana também que faz parte do G5 e a gente quer trazer esse conhecimento para a gente poder desenvolver uma gestão desportiva dentro do Curitiba que faça o nosso clube a ter novamente o caminho das glórias se você quiser contar até os cursos que você fez não precisa ser modesta é importante que o torcedor conheça eu acho assim que o curso que mais me proporcionou conhecimento os né porque eu posso citar duas situações a Universidade do Futebol ela traz uma gama de conhecimento bastante grande inclusive uma rede de relacionamentos porque ali você começa a ter o contato com o network e o curso no Instituto Cruyff aquilo lá para mim foi o grande diferencial porque a cada módulo lá que você tinha você tinha que fazer um trabalho de conclusão e aí nesse trabalho de conclusão você é obrigado realmente a desenvolver o conhecimento que você aprendeu então assim e aí no fim do curso ainda você tem um outro TCC então esse curso para mim foi o que mais eu aprendi mesmo realmente bastante coisa ali e os demais cursos obviamente trouxeram bastante conhecimento na área de gestão esportiva executiva na área técnica eu fiz curso de treinador posso eventualmente pode ser um diga aí do Curitiba eventualmente não isso aí não diga isso que você não isso aí é uma exceção só para descontrair aqui mas assim descontraiu análise de desempenho também então são questões técnicas e questões de gestão de gestão então toda essa parte foi trabalhada e não fui só eu também várias pessoas fizeram alguns cursos também que estão compondo o nosso G160 Ok Jango muito obrigado pela sua visita obrigado por ter vindo atendido o nosso convite substituindo o Dr. Viari que seria o nosso entrevistado a gente encerra com a última pergunta aqui do nosso sócio torcedor do Coxa Nautas embora essa pergunta tenha ficado por toda a conversa que a gente teve aqui ele diz aqui sendo uma pessoa se referindo ao Dr. Viari uma pessoa com décadas de vivência dentro do clube com passagens é o Kervin Kuhlman sendo o senhor uma pessoa de décadas de vivência dentro do clube com passagens que foram de extrema glória do título brasileiro de 85 ao humilhante rebaixamento em 2009 é inegável que o Viari já possui experiência na gestão de futebol considerando-os incontáveis em sucesso dos últimos anos sua gestão buscará retomar práticas de gestão do futebol do passado ou trará ações inovadoras para mudar esse cenário quais serão estas ações isso ficou meio claro durante toda a conversa mas dá para fazer um resumo assim a gente vai conciliar a experiência o conhecimento que ele tem também do futebol e o conhecimento que a gente está trazendo com as práticas atuais tecnológicas de gestão administrativa financeira RH principalmente também que é uma situação a ser incrementada dentro do clube e a capacitação dos nossos empregados e dos nossos colaboradores acho que é uma conciliação da experiência do doutor Vial com o que a gente está agregando agora ok só por tem agora se dirigir aos sócios dar o recado para os sócios de Curitiba para encerrar o programa que você ficasse à vontade para se dirigir aos sócios pedir o voto do sócio fica completamente à vontade Olá torcedor Coxa Branca contamos com você no dia 12 de dezembro para mudar a história do Curitiba nós vimos de algumas décadas de insucessos mas a gente quer fazer o Curitiba novamente um time vencedor um time que tenha sucesso nas suas competições e precisamos de você lá no dia 12 para fazer essa mudança a gente entende o momento de dificuldade com a pandemia mas a gente precisa de você lá nesse dia 12 fazer a diferença vá lá trazer o seu voto Voto e União Coxa Vial e Presidente Experiência e Conhecimento